A nossa aula magna do semestre e eu queria dar boas-vindas especiais ao doutor Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. Ele tem um currículo que impressiona e uma simpatia também. Ele é gaúcho, jurista, magistrado, professor, atual ministro do Supremo Tribunal de Justiça e fez sua carreira no seu estado, no Rio Grande do Sul. Fez a graduação na PUC, mestrado e doutorado na Federal, lecionou Direito Civil na PUC e na Escola Superior de Magistratura, onde foi diretor lá por um período. Iniciou a carreira no Tribunal Regional Eleitoral, depois foi para o Tribunal de Justiça, depois foi promotor de justiça do Ministério Público, aprovado em primeiro lugar. Ingressou na magistratura gaúcha como juiz de direito e foi promovido a desembargador. Em 2010, por todos esses méritos, foi indicado ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Interessante ainda que, além de outras funções, ele é presidente da Comissão de Gestora de Presidentes do STJ. Ninguém melhor do que ele para falar sobre o tema da palestra de hoje. Formação de Presidentes Qualificados no STF. Eu gostaria de dar um olhar econômico sobre o tema, mais precisamente, sobre política econômica. O professor me corrija se eu estiver equivocado, mas os objetivos de presidentes qualificados é uma prestação de justiça mais justa, efetiva, rápida e previsível, com isonomia e segurança jurídica, para evitar a jurisprudência de loteria. Em política econômica, também são quatro objetivos. Eficiência, equidade, estabilidade e sustentabilidade. E os presidentes cobram três desses quatro objetivos. A justiça faz a justiça mais eficiente. Com a mesma quantidade de juízes, é possível mais sentenças. e homogêneas todas elas, mais rápida. Também melhora a estabilidade. Você tem mais previsibilidade com segurança jurídica. Equidade, você trata a isonomia, tratar de maneira igual aos iguais. E aqui vai o segundo comentário. A gente poderia fazer a mesma coisa na economia. A jurisprudência constatada, constatação fática, quer dizer, o que está acontecendo e você observa na realidade. E a jurisprudência formalizada, que está enunciada numa súmula. Em economia, nós temos muitas evidências e teoria muito bem desenvolvida, literalmente, há milênios. Todavia, nos jornais de hoje, dia 26 de fevereiro, temos algumas notícias positivas, mas algumas não tantas. Uma é o recorde de mortos. É uma vergonha, quer dizer, depois de um ano, não aprendemos nada com o que é feito no resto do mundo para evitar os mortos. Quer dizer, você não usa o que está constatado, o que funciona, no que poderia funcionar, que melhora. Outro, foi feito um anúncio de financiamento imobiliário corrigido pela poupança. Isso é um desastre. Quer dizer, funciona bem no primeiro momento, anda muito bem. Na hora que você tem um choque inflacionário, perde bancos, perde mutuários e perde o país, que tem que injetar recursos públicos no sistema. Outro exemplo do que não tem que ser feito, do que tem que ser aliado e não é aplicado. O edital de privatização dos correios. Assume parte do transporte de encomendas, que hoje é feito por empresas como DHL e outras. O que acontece? Você está tirando o mercado do setor privado, que funciona bem, para privatizar uma empresa pública, que já perdeu muito a razão disso em muitos aspectos, especialmente a tecnologia. O grande destruidor dos correios chama-se e-mail, chama-se WhatsApp. Agora, o mais importante de tudo, os presidentes qualificados no direito funcionam, você consegue uma injustiça melhor, mas você não faz o mesmo com a economia. Se você fizesse, você evitaria que se repitam erros como os que mencionei acima. Você continua fazendo mais de erros. Parece que o Brasil, não só o Brasil, não aprende com o passado. Especialmente, é o melhor remédio contra o populismo, começar a olhar o que dá certo, o que não dá certo e fazer assim. Todos os países são vulneráveis ao populismo. Acabou de sair um presidente populista dos Estados Unidos, nós temos um presidente populista na Rússia. Agora, na América Latina, de maneira geral, especificamente na Argentina, na Venezuela, estamos muito vulneráveis a isso. E por quê? Porque não fazemos a coisa como deve ser feita, não olhamos o que dá certo e o que dá errado. Então, é com um pouco de inveja que eu falo que, nesse sentido, o direito está mais avançado do que a economia, ou do que a aplicação da economia. Dito isso, passo a palavra ao professor Paulo. Doutor Paulo, você tem o palco. Obrigado. Muito bom dia a todos. Inicialmente, a minha saudação ao professor Roberto Troster. Em nome dele, eu agradeço o convite feito pelo SEDS para, mais uma vez, participar dos seus cursos de pós-graduação e, principalmente, para essa aula magna, que é uma imensa honra para mim, numa instituição tão qualificada, tão respeitada, dentro do direito brasileiro. E, já de início, fico contente quando o professor Roberto faz essa análise comparativa entre direito e economia. Normalmente, os economistas criticam o direito. E o senhor está elogiando o direito, dizendo que, pela primeira vez que eu ouço, que o direito está acima, à frente da economia. Então, muito obrigado. E, realmente, o meu tema, que é a questão dos precedentes, a formação de precedentes qualificados no direito brasileiro, tem uma relação muito grande entre direito e economia, envolvendo exatamente esses aspectos de previsibilidade, de análise econômica do direito, de isonomia, como o senhor muito bem colocou. E também as suas observações acerca do momento atual preocupam a todos nós. Inclusive, por esse novo formato de palestras e aulas, que são as aulas virtuais que nós estamos fazendo. e nós esperávamos que fosse por um mês, por três meses, para vocês entenderem, mas já vamos para um ano nesse formato. Pessoalmente, com uma turma de jovens, como estou vendo aqui, seria muito mais interessante um formato de aula presencial, até para podermos ter um contato mais próximo de todos os alunos. De todo modo, já desde logo, podem ficar bem à vontade para a formulação das suas perguntas, seja durante a minha exposição, seja no final da minha exposição. Então, o nosso tema é exatamente a questão referente à formação de precedentes qualificados no Superior Tribunal de Justiça. Já adianto que são 12 anos de gestão de recursos repetitivos e outros precedentes qualificados no STJ, desde que foram instituídos pela lei de 2008. Atualmente, eu sou o presidente da comissão gestora desde 2014, mas, antes disso, as sucessivas administrações do tribunal já tinham uma preocupação com a gestão dos precedentes no tribunal. E, na verdade, todo o trabalho que nós realizamos só é viável realmente com o apoio da administração central do presidente do tribunal. É um problema extremamente grave, importante. O professor Roberto foi muito feliz na colocação, porque, na verdade, aqui é um dos temas, talvez, que se ligue à questão de direito, economia, sociologia, porque é um problema extremamente complexo. Basta que nós olhemos, por exemplo, o momento atual do sistema judiciário brasileiro. Nós temos alguma coisa em torno de 100 milhões de processos, de acordo com os números do CNJ. Os últimos números são um pouco menos do que isso, mas eu arredondo, porque facilita a visão do todo. E, ao mesmo tempo, nós temos mais de um milhão de advogados de acordo com os números da OAB, que é um dado realmente impressionante. Não é nenhuma crítica a nenhum advogado. Eu tenho dois filhos que são advogados e todos eles procuram exatamente um trabalho correto, um trabalho honesto, como é o seu direito. Mas é um número espetacular, é um número realmente impressionante. E mais impressionante ainda é que, no próximo exame da OAB, que é realizado pela Fundação Getúlio Vargas, já tem 180 mil inscritos postulantes à advocacia no Brasil. Então, esse é um dado realmente preocupante, porque em nenhum lugar do mundo nós temos essa situação, talvez os Estados Unidos, mas em nenhum outro lugar nós temos esses números tão impressionantes. Isso, de algum modo, explica também um outro problema que nós temos tido, que é um aumento crescente da demanda processual. Naturalmente, com um número maior de advogados a um número maior de demandas que muitas vezes acabariam não chegando ao judiciário. Isso é positivo em termos de acesso à justiça, mas o grande problema que nós temos é um contingenciamento de juízes e servidores. O professor Roberto colocou bem, é fazer mais com menos. É tentar fazer cada vez mais, mas tem um limite também em que nós podemos fazer mais com menos. Nós estamos vendo agora, o senhor Roberto colocou bem a questão da pandemia, em que os hospitais estão cada vez mais botados, mas tem um limite máximo também no sistema de saúde. E aqui a mesma coisa, nós temos também, a nossa preocupação é que o nosso sistema judiciário não entre em colapso pelo volume de processos. E por isso, então, nós temos procurado alternativas dentro do sistema processual, uma delas são os métodos alternativos de solução de conflitos, também muito bem tratados, regulados no direito brasileiro, a mediação, a conciliação, a própria arbitragem, e, de outro lado, a questão do sistema de precedentes qualificados, de algum modo, uma aproximação do direito brasileiro com o sistema da Common Law. E, nesse ponto, de um lado, o Supremo Tribunal Federal tem feito um trabalho já há algumas décadas nessa linha, desde os anos 60, com a formação das súmulas, que todos nós conhecemos bem, e o STJ também tem tido um grande protagonismo nessa área, também com a formação de súmulas, etc., e, mais recentemente, com a gestão dos recursos repetitivos. Apenas lembrando, senhores, o STJ foi criado em 1988 pela Constituição Federal. E o interessante é que a criação do STJ foi em função de uma crise quantitativa do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo, da época, que tinha competência tanto no âmbito constitucional como no âmbito infraconstitucional, eles procuraram criar um novo tribunal que ficasse encarregado das questões infraconstitucionais, deixando toda a matéria constitucional para o Supremo. Então, o Supremo hoje, na verdade, é uma corte constitucional. Até eu acho que o mais adequado seria chamarmos o Supremo de corte constitucional e o STJ de Supremo Tribunal Federal em função da própria competência que tem. Mas, de todo modo, a opção foi para o Superior Tribunal de Justiça em função da vinculação que ele tem com os tribunais de justiça dos estados. Se fez uma criação muito interessante, muito criativa, transformando o antigo Tribunal Federal de Recursos e aí agregando alguns elementos, uma formação magistrados estaduais, magistrados federais, advogados, Ministério Público, enfim. O STJ foi instalado em maio de 89 e em 1990 é o primeiro ano cheio. Esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção. No primeiro ano cheio, o STJ recebeu 14 mil novos processos. Todo o STJ. Os 33 ministros do STJ. Os 30 ministros que estão na jurisdição, já que o presidente, o vice e, na época, o corredor da Justiça Federal. Hoje, o corredor vinculado ao CNJ não tem jurisdição direta nas turmas. Então, 14 mil processos divididos por 30 ministros. Alguma coisa abaixo de 500 processos ministros por ano. Hoje, cada ministro julga alguma coisa em torno de quase 14 mil processos ele isoladamente. mas o interessante é isso, é que a criação do STJ foi a crise quantitativa do Supremo e, na verdade, para nós, esses números não são tão impressionantes. Passados 20 anos, nós chegamos a... 30 anos, né? Nós chegamos a 2020, o ano passado, nós fechamos com um número de 344 mil novos processos que chegaram ao STJ, considerando que o ano passado foi um ano atípico, tanto para todo o sistema judiciário. Até vou pegar o dado de 2019, que é um dado talvez mais confiável, que, quando chegaram, 374 mil novos processos, novos recursos no STJ. Então, passamos de 14 mil para 374 mil novos processos. Claro, tem vários dados, vários aspectos aqui, toda a revolução tecnológica, isso é o impacto no poder judiciário, mas a verdade é que o número de processos é exponencial para o mesmo número de magistrados. eu tenho aqui os dados estatísticos e aí, nesse ponto, uma questão interessante, até para chamar atenção para os senhores que estão estudando, na página do STJ, nós temos lá um tópico que é estatística e nós temos dados estatísticos mensais e anuais de toda a corte e dados estatísticos extremamente minuciosos, então, vale a pena, quem quiser aprofundar esses dados, vale a pena, então, dá para ver, por exemplo, quais os recursos que chegaram, o número de agravos em recurso especial, o número de recursos especiais, habeas corpus, que hoje é um número, um problema que nós temos, que é um número crescente, hoje o maior número que nós temos no STJ são os agravos em recurso especial disparados, são mais de 200 mil recursos dessa linha, mas o número de habeas corpus está subindo cada vez mais, impactando as turmas criminais, os recursos especiais já vêm num terceiro plano, praticamente um recurso especial para três agravos em recurso especial, então, são números interessantes, e ao mesmo tempo, o número de recursos por Estado, o número de recursos por tribunal e etc. Quem se interessa por estatística vale a pena, é muito interessante, até para fazer uma comparação com dados sociológicos, com dados econômicos, evidentemente aqui eu não vou fazer uma análise que são questões de números, até eu teria aqui, mas não vou fazer essa análise nesse momento, que não é o que nos interessa agora. Mas, de todo modo, houve um aumento exponencial no número de processos e é por isso que o tribunal nas suas sucessivas administrações tem procurado enfrentar esses problemas através de uma boa gestão dos processos. Então, a questão dos precedentes, nós também somos pioneiros na questão do processo eletrônico, já desde 2010, aproximadamente, o tribunal é praticamente 100% processo eletrônico, hoje é 100%, apenas eventualmente algum processo sigiloso não é eletrônico, isso foi muito importante, na época teve muita resistência, mas agora, nos tempos da pandemia, permitiu um funcionamento praticamente normal do tribunal. Inclusive, a produtividade do tribunal no ano passado foi uma das maiores da história do tribunal, praticamente todos os gabinetes do tribunal conseguiram uma redução nos seus acertos. Então, é uma coisa impressionante realmente, mas isso foi viabilizado exatamente por aquela preocupação no passado da implantação do processo eletrônico e o funcionamento das sessões de julgamento de modo praticamente normal. Nós temos tido duas, três sessões por semana no tribunal pelo meio virtual com direito à sustentação oral. Nós temos recebido os advogados através dos meios eletrônicos disponíveis, então, a gente recebe por Skype, WhatsApp, enfim, todos esses meios, telefone mesmo, eventualmente, para a discussão de temas relativos a processos. Pois bem, para especificamente em relação à formação de precedentes qualificados, aqui nós temos uma ferramenta que foi colocada à disposição pelo novo CPC. A criação foi especialmente da legislação anterior, mas o novo CPC ele aprimorou o sistema, né? E talvez esse aprimoramento feito pelo CPC de 2015 tenha sido a principal inovação do Código de Processo Civil de 2015 que teve na presidência da comissão o ministro Luiz Fux, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Há uma grande valorização dos precedentes. De algum modo, nós nos aproximamos da common law, né? Eu não concordo com aqueles que dizem que nós chegamos agora, nós somos common law. Não somos. Continuamos sendo civil law. A legislação continua sendo a principal fonte do direito no Brasil. Entretanto, o que nós temos? A vinculação dos precedentes. É exatamente na interpretação de regras de direito que são formadas na legislação brasileira. Então, havendo dúvida a respeito da interpretação de uma determinada regra aprovada pelo legislativo, aí sim, a interpretação dos tribunais superiores a respeito daquela regra constitucional supremo, infraconstitucional STJ, ela é vinculativa para as instâncias inferiores, claro, quando o recurso tenha sido julgado na técnica prevista pela legislação processual para a formação de precedentes qualificados. E o CPC, ele aprimorou toda essa técnica, então, de julgamento, de formação de precedentes qualificados e estabeleceu a vinculação das instâncias inferiores, que é a chamada diretriz da verticalização, que fica muito claro lá no seu artigo 927 do Código. A minha preocupação com os senhores maior é exatamente com a questão da formação dos precedentes envolvendo as demandas repetitivas, que é um tema que eu tenho trabalhado no tribunal há cerca de seis anos. E mais do que isso, hoje nós temos já no tribunal mais de mil temas envolvendo questões repetitivas, enquanto que os temas envolvendo, por exemplo, o incidente de assunção de competência, que eu também vou falar um pouco, ainda é muito restrito. É algo curioso que se pensava que poderia haver um interesse maior da comunidade jurídica e do próprio tribunal, e o tribunal tem usado pouco esse sistema e em seguida eu vou comentar os motivos, talvez, pelos quais isso ocorra. entretanto, em relação aos recursos repetitivos, não, o tribunal tem usado muito, são mais de 10 mil temas, quase 100 temas, a média próxima de 100 temas por ano, e isso realmente é impressionante. Nesse caso, então, formação de precedentes qualificados envolvendo demandas repetitivas. O que são demandas repetitivas? São aquelas causas repetitivas em que a ofensa a um direito individual ou coletivo atinge um grande número de pessoas de forma semelhante, ensejando o ajuizamento de centenas ou milhares de demandas com o mesmo objeto. Isso tem ocorrido tanto no direito público, como no direito privado, como no direito penal. Então, no direito público, nós temos questões envolvendo tributos, nós temos questões envolvendo servidores públicos, nós temos questões envolvendo previdência pública. No direito privado, nós temos questões envolvendo bancos, e aí as ações revisionais, talvez, tenham sido o primeiro lote de demandas repetitivas que nós tivemos, nós temos questões envolvendo previdência privada, nós temos, enfim, uma multiplicidade de questões. E no direito penal, nós temos também inúmeras demandas repetitivas, especialmente na área de execução penal, por exemplo, e acabam chegando ao tribunal mediante habeas corpus. Eu vou dar um exemplo para os senhores de um caso que eu fui relator no tribunal e que teve uma influência muito grande em mim, talvez tenha despertado definitivamente a minha preocupação com o problema das demandas repetitivas. O professor Roberto fez referência, eu sou oriundo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, fiz toda a minha carreira como juiz de direito, desde 1986, depois como desembargador a partir de 99 e em 2010 eu fui para o STJ. Então, ingressando em 86 como juiz, me torna um juiz jurássico, magistrado jurássico. Eu sou anterior à Constituição de 88, eu sou anterior ao Código do Consumidor, sou anterior a toda a revolução tecnológica e seus impactos no Judiciário, o que me faz uma testemunha ocular da história, daquilo que tem de positivo em todas essas transformações, tem a maioria das coisas positivas, mas também aquilo que tem de negativo, nem tudo é positivo nas transformações. Às vezes, nós somos todos saudosistas lá daqueles nos tempos antigos em que a administração da justiça era diferente. De todo modo, especificamente aqui, eu fui relator no STJ do caso Cretz-Core. O Cretz-Core aconteceu do seguinte modo, eu estava trabalhando no STJ em 2014 e ligaram para mim da presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, dizendo que eles tinham um problema envolvendo o Cretz-Core. Aí eu disse, vem cá, primeira coisa, o que é o Cretz-Core? Hoje não é problema, na época era uma novidade ainda. Sincero, olha, o Cretz-Core é a nota de risco de crédito atribuído aos consumidores quando vão obter um financiamento. Quanto mais baixa a nota, maior o risco de crédito. Ok. E qual é o problema que tem havido? Os consumidores, quando as notas são baixas, eles têm ingressado com demandas judiciais, tentando obter informações por que a nota é baixa e, ao mesmo tempo, postulando indenização por danos morais. Ok, está entendido. Mas qual é o problema que tem? É que nós já temos milhares de recursos em toda a justiça do Rio Grande do Sul. E naquele dia, no dia de hoje, eles tinham, naquele momento, 28 mil novos processos a serem distribuídos no Foro Central de Porto Alegre e isso ia entrar em colapso, realmente, à justiça cível. Sim, ok. E como é que eu posso colaborar em tudo isso? É que nós localizamos dois recursos especiais no seu gabinete, queríamos pedir que afetasse como repetitivo e, ao mesmo tempo, suspendesse todos os processos em todo o Brasil. Era uma questão interessante porque era antes do novo Código de Processo Civil, aí eu tive que fazer, nós já tínhamos os instrumentos para a afetação como repetitivo, mas não tínhamos ainda a possibilidade de suspensão nacional que hoje nós temos no CPC. De todo modo, eu localizei os processos e acabei fazendo a afetação e a suspensão nacional com base, aplicando analogicamente o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E aqui também é interessante porque, como é uma questão nova e nós temos uma combinação na segunda sessão, eu atuo na terceira turma do STJ que julga as questões de direito privado, é a terceira turma e a quarta turma, e nós temos uma combinação entre nós de só afetarmos como repetitivo questões que já estejam mais ou menos maduras nas duas turmas, mesmo que tenha divergência, mas questões que já tenham sido debatidas nas turmas, para depois tentar ou a consolidação ou até para resolver eventuais divergências. E esse é um caso novo, que não tinha nenhum precedente de turma. E aí, com isso, eu acabei resolvendo a questão através da realização de uma audiência pública, que depois eu vim a saber que era a primeira audiência pública da história do STJ, que eu fiz também com base, aplicando analogicamente o regimento interno do STF. Foi uma experiência fascinante, e em seguida eu comento com os senhores as questões das audiências públicas. Pois bem, e aí nós acabei, então, fiz a audiência pública, fiz o julgamento, e aí o impacto foi mais de 200, 300 mil processos. E o resultado do julgamento é sintetizado na súmula 550 do STJ. E eu comento ela porque ela se tornou muito atual, porque ela envolve exatamente essa questão que hoje está na Lei Geral de Proteção de Dados, que envolve a questão da utilização de escória de crédito, métodos estatísticos, como é que o consumidor pode obter esclarecimentos sobre as suas informações pessoais que foram valoradas, as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo. Mas, de todo modo, em termos processuais, aqui realmente despertou meu interesse pela questão dos repetitivos, porque eu observei que a gestão do Tribunal do Rio Grande do Sul em termos de demandas repetitivas estava melhor do que a gestão do STJ, até porque eles realizaram um trabalho de inteligência localizando recursos no meu gabinete e um trabalho que nós não estávamos realizando, estávamos começando a realizar de um modo muito incipiente. E aí, depois, eu conto um pouco mais da história, como é que nós fizemos, então, a organização dessa comissão gestora de precedentes lá no STJ. A verdade é que essa questão das demandas repetitivas é muito importante, realmente, aí eu passei a fazer um estudo mais profundo desses temas, observando que nós temos a questão relativa ao congestionamento de todo o poder judiciário, e nós temos que ter essa preocupação em termos de administração, de gestão da justiça. o segundo ponto é a questão da celeridade dos julgamentos, a rapidez dos julgamentos, e essa é a grande crítica que nós recebemos no Brasil e no mundo, que é a demora no julgamento do judiciário, claro que nós, o tempo do judiciário não é o tempo da imprensa, até porque a formação da verdade judiciária, que nem sempre é a verdade real, a gente procura ter a maior proximidade, é diferente da verdade jornalística, então os tempos são diferentes, mas nós não podemos em média demorar tanto como nós demoramos, a sociedade também exige um pouco mais de rapidez, de celeridade, claro, sempre garantindo o contraditório, a ampla defesa, etc., que talvez a gente procure exercer isso no Brasil exaustivamente com uma quantidade quase infinita de recursos e incidentes processuais. Mas, além dessas questões de congestionamento do judiciário, de rapidez dos julgamentos, tem dois outros pontos, e o professor Roberto foi muito feliz na colocação, que é a questão da segurança jurídica e da isonomia. De um lado, nós temos o problema da segurança jurídica. se nós temos inúmeras, centenas, milhares de demandas envolvendo as mesmas questões tributárias, as mesmas questões de direito empresarial, as mesmas questões envolvendo previdência pública, previdência privada, nós temos que ter soluções semelhantes para casos semelhantes, as mesmas questões de direito bancário, por exemplo. Então, na verdade, muitas vezes o empresário, o objetivo dele é saber, vem cá, o que é o certo, o que é o errado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Essa é a pergunta que ele faz, por exemplo, para o seu advogado tributarista. Eu quero apenas fazer aquilo que a lei me permite. E com isso, muitas vezes, acaba gerando insegurança jurídica essa demora na definição pelo judiciário, pelas instâncias de segundo grau, primeiro grau, pelos tribunais superiores, pelo supremo. Então, a questão de segurança jurídica, nós podemos sintetizar em uma palavra, previsibilidade, foi bem colocada pelo professor Roberto, e previsibilidade ligada à eficiência, tanto que cada vez mais hoje se discute no judiciário a questão de análise econômica do direito. Isso tem íntima relação com a questão de segurança jurídica. Essa é uma preocupação. E a outra preocupação que nós temos que ter é com a questão da isonomia. Justiça e isonomia são dois valores que caminham de mãos dadas desde Aristóteles. Lá na ética anicômico, Aristóteles já falava na questão da igualdade da isonomia. Então, aquele célebre conceito de justiça, que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam, que normalmente nós atribuímos à Rui Barbosa, ele já está presente lá na ética anicômico, justiça distributiva. e, na verdade, ele é muito presente aqui quando nós tratamos de demandas repetitivas. Então, imaginem uma questão envolvendo, por exemplo, servidores públicos, ou dois servidores públicos sentam os dois um ao lado do outro, trabalham anos juntos e os dois pleiteiam a mesma gratificação judicialmente. Os dois entram com o mesmo processo, mesmo escritório de advocacia, petições iniciais iguais, demandas repetitivas, aquelas que estão no nosso dia a dia. Caem com juízes diferentes. Uma é julgada procedente e a outra é julgada improcedente. Sobem para o tribunal de segundo grau e aí caem em turmas, em câmaras diferentes. E as duas sentenças são confirmadas, uma procedente e a outra improcedente. Os dois recorrem e acabam os recursos não sendo admitidos por óbvices processuais. Súmula 5, 7, o terror dos advogados. Pois bem, imaginem a sensação de injustiça daquele servidor público que acaba tendo a sua demanda julgada improcedente. Então, naturalmente, a sensação de injustiça porque ele foi tratado de forma desigual em relação ao seu colega tendo um caso absolutamente igual, não é nem semelhante, praticamente igual. Então, justiça e igualdade. Então, a gente se preocupa muito com a questão do congestionamento do judiciário, com a questão da rapidez do julgamento, mas eu me preocupo muito com essas duas outras questões, com a questão da segurança jurídica, a previsibilidade e com a questão da isonomia, com a justiça, já que o grande valor com o qual nós trabalhamos dentro do direito, sem dúvida alguma, é o valor justiça. Desde a primeira aula na faculdade de direito até o último trabalho que nós possamos realizar como profissionais do direito. E esse é um valor pelo qual eu tenho uma grande preocupação sempre na minha atividade judicional. Desde o meu primeiro dia de trabalho como juiz, espero ter até o meu último dia de trabalho como ministro no Superior Tribunal de Justiça. Casos repetitivos, então. O novo CPC, ele aprimorou o sistema que nós tínhamos da lei de 2008 e ele trata, ele ampliou até a solução das demandas repetitivas, naquilo que ele chama de casos repetitivos, no artigo 928. Então, de um lado, nós temos os recursos especiais repetitivos, os recursos extraordinários repetitivos do Supremo Tribunal Federal, que nós não chamamos assim, nós chamamos já direto de repercussão geral, embora a rigor repercussão geral seja mais um requisito do recurso extraordinário, por exemplo, o sonho de consumo do STJ é a PEC da relevância da questão federal. Deixa eu botar uma linha aqui para mim. O sonho de consumo do STJ é a PEC da relevância da questão federal, que passou na Câmara dos Deputados e agora está no Senado. E nós sempre acompanhamos, tivemos uma reunião discutindo isso. E seria mais ou menos a repercussão geral do Supremo replicada no STJ. Tem toda uma discussão, etc. Mas, de todo modo, hoje, quando nós falamos em recursos repetitivos, nós logo imaginamos os recursos especiais repetitivos. Mas, o novo CPC também estabeleceu o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, que é um instrumento bem interessante e que é dirigido basicamente para os tribunais de segundo grau, IRDR. Depois nós vamos comentar também um pouco do IRDR. Então, os recursos repetitivos, Supremo e STJ. O STJ acaba trabalhando com 27 tribunais de justiça, incluído o Distrito Federal, e mais cinco tribunais regionais federais. São 32 tribunais vinculados ao STJ. Isso dá mais de 80% da jurisdição brasileira. Então, nós temos um problema imenso e por isso a necessidade de uma boa gestão dos recursos especiais para evitar o conflito na interpretação da legislação federal. O CPC de 2015, ele aprimorou a sistemática que foi instituída em 2008 pela lei 11.672 e que fez mudanças no CPC de 1973 para instituir o recurso especial repetitivo. Ele fez um aprimoramento bem interessante em vários aspectos. Primeiro aspecto, a questão da seleção dos recursos representativos de controvérsia a partir do artigo 1036, as questões relativas à afetação do tema no artigo 1037, as questões relativas à instrução do recurso repetitivo no 1038, a questão da decisão do repetitivo e a questão da eficácia da decisão. Então, são cinco grandes fases. Seleção de recursos representativos de controvérsia, afetação do tema, instrução, decisão do repetitivo e a eficácia da decisão do repetitivo. Começo pela seleção dos recursos representativos de controvérsia. Aqui, a seleção é feita em primeiro lugar pelos tribunais de segundo grau. Nós valorizamos muito o trabalho que é realizado por esses 32 tribunais de segundo grau vinculados ao STJ. E também o trabalho realizado pelos juízes de primeiro grau. Como juiz de primeiro grau, eu sou testemunha disso, muitas vezes quem detecta primeiro uma nova demanda repetitiva são os juízes. E aí nós temos todo um trabalho para que os juízes já comuniquem os tribunais que entram em contato conosco na busca de solução para novas demandas repetitivas, que podem ser localizadas. Então, por exemplo, um dano ambiental provocado pelo estouro de uma barragem. Nós tivemos, infelizmente, alguns casos recentes impactando, por exemplo, Minas Gerais e Espírito Santo. E ali, milhares de demandas repetitivas foram ajuizadas e que interessavam a dois estados da federação, pelo menos. Então, nesses casos, a gente procura que se faça uma rápida identificação para que se tenha uma rápida solução para que o problema não fique crônico. Pois bem, nesses casos, o tribunal seleciona alguns recursos representativos de controvérsia para encaminhamento para o STJ. E ele já pode, inclusive, fazer a suspensão no respectivo tribunal. Nada impede, naturalmente, que o próprio tribunal, o próprio STJ, faça essa identificação. Lá no STJ, nós temos o nosso núcleo de gestão de precedentes, que está mudando de nome agora esse ano, em seguida vou comentar, mas esse núcleo, um dos trabalhos que ele faz é um trabalho de inteligência, de identificação de novas demandas repetitivas que estão chegando ao STJ. E nós estamos utilizando até agora novas tecnologias, estamos usando a inteligência artificial. Nós temos o sistema Atos, em homenagem ao ministro Atos Guzmão Carneiro, que tinha uma grande preocupação com a gestão de precedentes no judiciário. E é um sistema que busca exatamente fazer essa... No momento que nós desconfiamos numa nova demanda repetitiva, nós usamos a inteligência artificial para isso. E, ao mesmo tempo, muitas vezes, é a própria inteligência artificial que acaba sinalizando, olha, está havendo uma reprodução de recursos semelhantes vindos de um mesmo tribunal ou vindo de tribunais diferentes, e nós usamos essa tecnologia e aí sugerimos, através da nossa comissão, a afetação desse recurso como repetitivo. Então, esse trabalho de seleção de recursos representativos de controvérsia, e nós usamos a sigla RRC, é feita ou pelos tribunais ou pelo próprio STJ. No momento, esses processos, quando chegam no STJ com indicação dos tribunais como representativos de controvérsia, eles estão encaminhados a essa comissão gestora de precedentes e ao seu braço executivo, que é o Núcleo de Gestão de Precedentes, que nós chamamos de NUGEP. Agora, ele vai ser chamado de NUGEP-NAC, porque se incluiu também no núcleo o controle das ações coletivas em geral, em função de um trabalho feito pelo CNJ, e em vez de criar um novo núcleo, ele acabou aproveitando da estrutura dos núcleos de gestão de precedentes, reconhecendo o bom trabalho que nós estamos fazendo, e na verdade é um elogio a esse trabalho. Isso é a partir de final de 2020, início de 2021. Pois bem, aí, no NUGEP, nós fazemos toda uma análise para verificar se esse recurso realmente é apto para a solução de uma demanda repetitiva. Então, nós observamos os aspectos formais do recurso, mas principalmente se aquele tema foi o tema central discutido no processo. Ou seja, se ali errasse o decidente do acordo ou recorrido, foi esse tema. Porque muitas vezes ele vem, mas o tema que foi proposto pelo tribunal foi um obter dictum, e não nos interessa isso. então muitas vezes o tema é interessante, mas nós pedimos, então questões de saúde suplementar, plano de saúde, nós pedimos aí para o tribunal, olha, o tribunal, ok, o tema está ótimo, mas não foi o arrasto desse desde o acordo no recorrido, queremos outro tema. E aí o tribunal manda outros processos, aí no instante que nós temos uma identificação precisa da questão a ser afetada, aí sim nós fazemos todo esse esquadrinhamento, mandamos ao Ministério Público, volta, e aí fazemos a distribuição a um relator. A decisão de afetação pelo relator, pelo sistema do CPC, é uma decisão monocrática. No STJ, nós modificamos esse sistema pelo regimento interno. Qual o motivo? Nós observamos que muitas vezes a afetação feita pelo relator tinha problemas depois, porque muitas vezes quando chegava o momento do julgamento, o relator levava para a sessão, levava para a corte especial, e aí alguém dizia não, mas esse tema não é repetitivo, esse tema não é bom, esse tema não está maduro, esse processo não está bom, e acabava se desafetando aquele processo, se desafetando aquele tema e etc. Então, nós decidimos, a afetação vai ser feita de forma colegiada. Então, inicialmente, era feito na sessão de julgamento mesmo, se fazia a afetação, e depois se aprimorou para se fazer a afetação por meio virtual. Então, hoje, a afetação é feita de forma virtual no STJ, compartilhando a responsabilidade por todos os integrantes do órgão julgador. Da sessão, direito privado, direito público, direito penal, corte especial, questões que interessem a todo o tribunal, como questões processuais, interessem a mais de uma sessão, e também, aí, nesse caso, realmente melhorou muito o sistema de afetação, evitando essas discussões preliminares depois. No momento que é afetada, se transforma no tema. Se observarem a página do STJ, nós temos lá todos os temas afetados desde 2009, 2008, 2009, todos os temas afetados, desde o tema número 1 até o tema 1080 e alguma coisa, que é o último tema afetado. Então, se os senhores quiserem acompanhar, o tribunal dá o destaque lá na sua página dos temas afetados. Pois bem, aí, então, esse tema vai ter um processamento e depois vai ser feito o julgamento. O tribunal de segundo grau pode suspender os processos na sua jurisdição e o STJ, então, pode estabelecer a suspensão nacional dos processos. E essa é uma das questões que nós deliberamos. atualmente tem um tema que está sendo discutido na segunda sessão que o ministro Salomão propôs a afetação e ele está dizendo, não, nesse caso eu proponho que não seja feita a suspensão nacional, ok? Então, a gente tem essa deliberação também. A instrução do processo. Aqui é feita uma instrução ampla, já que no julgamento de um, dois, três, quatro, cinco processos, nós atingimos milhares de processos. Então, nós temos que abrir ao máximo a instrução do processo para permitir uma ampla manifestação dos interessados. E aqui é muito importante o trabalho dos amigos curios, dos amigos da corte. Por quê? Porque realmente aí tem a questão de permitir que essas pessoas realmente se manifestem. O relator pode requisitar informações, etc., mas eu penso que o principal instrumento para a democratização dessa instrução é a audiência pública, que é o que agora o CPC permite e nós temos realizado no STJ de forma muito exitosa. Parou agora na pandemia, a última que eu realizei foi em fevereiro do ano passado numa questão de planos de saúde, mas depois paramos que, infelizmente, na pandemia nós temos essa dificuldade. Agora, a audiência pública ela permite uma ampla manifestação, não apenas dos advogados, mas de todos os interessados, que podem ser pessoas não ligadas à área do direito. Então, nós temos manifestações, por exemplo, de economista, nós temos manifestações de instituições públicas e privadas interessadas, pode ser um sindicato, pode ser, enfim. A mais interessante que eu fiz foi envolvendo a comissão de corretagem. Aqui, o que se discutia era, a discussão era se, nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel, o promitente comprador, normalmente, as construtoras, se poderiam transferir para o promitente, se o promitente vendedor poderia transmitir para o promitente comprador, normalmente, enfim, o consumidor, o pagamento da comissão de corretagem, que, a rigor, seria a responsabilidade do vendedor. Essas questões começaram a chegar ao tribunal via reclamações de decisões dos juizados especiais, isso ainda até antes do novo CPC. E aí, observei, olha, quando o número foi muito grande, aí eu fui para o meu acervo no tribunal e para... E a maioria das questões eram julgadas monocraticamente aplicando o óbvio, súmula 5, súmula 7, questão de fato, questão interpretação contratual. Diz, olha, o volume que temos não é mais questão de fato que questão contratual. Aqui nós temos uma questão que envolve questão de segurança jurídica. Ou vale ou não vale. E alguns tribunais entendiam que era válida e outros que era abusivo. Aí eu afetei como uma questão, localizei dois recursos no meu gabinete e afetei como repetitivo. Pois bem, aí eu constatei que eu tinha colocado a mão num abelheiro. Às vezes, quando a gente põe a mão nos abelheiros lá no tribunal. um volume de pessoas interessadas nesse repetitivo era impressionante. Então, era muito grande. E aí eu decidi fazer a audiência pública. E aí nós tínhamos advogados, nós tínhamos sindicatos, federação, nós tínhamos interesse do Ministério da... Na época, era Ministério das Cidades. Nós tínhamos, tivemos um economista, que era o Gustavo Franco, Duque, que foi um grande economista, para mostrar a questão da análise econômica do direito. Enfim, foi uma audiência pública muito rica. E o mais interessante, eu vou para a audiência pública, eu faço apenas o relatório do processo, mas eu não tenho nenhuma linha do voto. Eu deixo para formar o meu convencimento na audiência pública. Entretanto, o Procurador-Geral da República, que estava do meu lado, ele já tinha lançado o parecer dele. E ele tinha feito o parecer numa linha. Quando acabou a audiência pública, ele olhou para mim e disse, ministro, se eu tivesse ouvido primeiro a audiência pública, o meu parecer seria diferente. Mostrando exatamente a importância da audiência pública, a riqueza que ela permite na democratização do julgamento dos repetitivos. a meu ver, em todos os repetitivos, nós devíamos usar essa técnica, ela é mais trabalhosa, mas ela realmente permite um amplo debate a respeito da questão controvertida. E aí depois vem o julgamento, o grande cuidado que se tem é evitar extrapolar aquele tema que foi afetado e é uma tentação. Então, nesse caso da corretagem, por exemplo, quando eu fui fazer o julgamento, eu observei que a minha casa, a minha vida tinha peculiaridades, mas eu não podia fazer o desdobramento no julgamento, aí eu fiz uma nova afetação, mas, de modo geral, então, essa é a grande tentação que se tem, de aparecerem novas questões que, num primeiro momento, nós não tínhamos nos dado conta. Foi exatamente em função de colocações feitas na audiência pública pelo Ministério das Cidades que eu observei, olha, aqui realmente tem questões diferentes no programa Minha Casa Minha Vida. Mas, de todo modo, esse é o cuidado que se tem e o tribunal é extremamente cioso no controle para evitar que novas questões fora da questão afetada sejam julgadas. depois nós temos a eficácia da decisão, nós temos aí uma preocupação que o julgamento seja rápido e depois seja concluído rapidamente, que é a questão dos pedidos de vista, a questão da publicação do acordo, a questão dos declaratórios, enfim. E aí, talvez, seja um dos motivos pelos quais se acabou formando essa comissão gestora de precedentes. Nós observarmos, nós começamos a observar uma demora no julgamento de repetitivos no STJ. E nós não queríamos que acontecesse no STJ aquilo que acontece no Supremo com a repercussão geral, que acaba desacreditando a repercussão geral. E, com isso, então, foi por isso que acabou se formando no STJ essa comissão gestora. Foi uma sugestão minha ao presidente da época, em 2014, o ministro Falcão, que nós formássemos uma comissão de ministros formada por um ministro da Sessão de Direito Público, que é a ministra Assuzete, uma da Sessão Criminal, um da Sessão Criminal, que é o ministro Rogério Schietti, e um do Direito Privado, que, no caso, era eu que fiquei como presidente. E nós temos também o ministro Paulo Moura Ribeiro, que seria o suplente, mas é um suplente efetivo, que sempre está participando das reuniões, que é da Sessão também de Direito Privado. E aí nós fazemos o monitoramento de todos os processos do tribunal para evitar. Então, nós temos relatórios mensais procurando um julgamento rápido dos processos. não apenas o julgamento inicial, mas também a questão da conclusão do julgamento, que é o voto vista, como também na questão da publicação do acordo e a questão do julgamento rápido dos declaratórios. Nem sempre conseguimos, mas nós incomodamos os relatores para que ele faça. Inclusive, até nós mesmos somos submetidos. Às vezes eu demoro um pouco mais e aí eu recebo os relatórios e o controle, etc. Enfim, é importante que se faça. hoje a questão dos repetitivos é uma questão de política judiciária que interessa a todo o judiciário. Nós temos várias resoluções do Conselho Nacional de Justiça a esse respeito. Então, nós temos uma resolução de 2012, que é a resolução 160, que criou os NURERs. Nós temos uma resolução de 2016, que adaptou ao novo CPC a questão dos repetitivos e nós temos uma resolução do final de 2020, que acrescentou na responsabilidade desses núcleos também as ações coletivas e também uma resolução 339, 2020, do Conselho Nacional de Justiça. Então, é questão de política realmente judiciária a questão das demandas repetitivas das ações coletivas no judiciário. Eu sei que eu já estourei no meu tempo, mas apenas comentando brevemente. Há uma preocupação muito grande também com os IRDRs, lá do artigo 976 do CPC. Eles são basicamente dirigidos aos tribunais de segundo grau, embora até nós possamos ter IRDR nos tribunais superiores, especialmente nas ações originárias. Então, eventualmente, nós podemos ter lá no STJ o IRDR. Interessante do IRDR, nós estamos monitorando isso, é que eles estão percorrendo um caminho diferente do recurso especial repetitivo nos tribunais de segundo grau. Então, nós julgamos, por exemplo, o recurso repetitivo a partir de um processo julgado nos tribunais de segundo grau. E, muitas vezes, o IRDR nos tribunais de segundo grau, ele é julgado por uma provocação feita por um juiz de primeiro grau. O juiz suspeite o seu processo e encaminha apenas a questão para o julgamento pelo tribunal de segundo grau, semelhante ao incidente de inconscionalidade. E aí, o tribunal julga e depois remete para o primeiro grau. Então, está um caminho bem interessante. E o mais curioso, esses recursos, muitas envolvem juizado especial, tanto o juizado especial federal como os juizados da justiça estadual. E eles têm, muitas vezes, chegam ao tribunal via recursos especiais. E nós temos lá, começando a debater como é que fazemos essa questão, e é uma questão bem controvertida na doutrina, o cabimento ou não dessa sistemática. Então, é apenas para chamar a atenção dos senhores que o ERDR está percorrendo um caminho próprio dentro do sistema processual brasileiro. O professor Aluísio, que é desembargador no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, tem um trabalho muito interessante a esse respeito, e ele até sustenta essa possibilidade, porque o CPC não é claro a esse respeito. Ele começou a tratar a linha do recurso especial, depois ele voltou para uma linha própria, enfim, ele não é claro e dá espaço para as duas interpretações. Nós temos vários recursos, e o recurso especial de decisões em IRDR, ele já chega com uma conotação própria no STJ, ele já chega direto como sendo um repetitivo e é distribuído como tal. E boa parte dos repetitivos especiais em IRDR tem esse novo caminho percorrido e o tribunal tem admitido. Eu não vou comentar, porque no mais o processamento de IRDR é muito semelhante e os efeitos também são semelhantes. E aqui talvez seja um ponto muito importante. O CPC em vários momentos ele dá uma eficácia própria e aí sim se pode falar em diretriz da verticalização as decisões tomadas em repetitivo, as decisões tomadas em IRDR, as decisões tomadas no IAC, que é a tutela de evidência, a sentença liminar de improcedência, a dispensa de remessa necessária, a dispensa de calção, a possibilidade de decisões monocráticas dos relatores para aprovimento monocrático, para negativa de seguimento, a desistência da demanda sem ônus, até as reclamações que nós temos um limbo dentro do nosso sistema e principalmente aqui um brevíssimo comentário do incidente de assunção de competência também. Aqui é o artigo 947. Nós temos um incidente de assunção de competência no regimento interno do STJ desde a sua criação, desde 1988, 89, quando foi criado o tribunal e sempre foi muito utilizado pelo tribunal quando há divergência entre turmas do tribunal e até hoje nós usamos. E acabou sendo, e até se nós observamos, vários precedentes relevantes na história do tribunal foram em incidentes de assunção de competência a partir da regra do artigo 14 do inciso 2 do regimento interno do STJ. E interessante, já foi positivado, se tentou positivar em 2001 no CPC de 73, novamente agora. E agora com mais ênfase ainda, o incidente de assunção de competência do artigo 947, as questões de direito de grande repercussão social, econômica, mas que não sejam questões repetitivas. Então, uma questão de direito de família, de direito sucessório, etc., poderia entrar aqui. E o curioso é que nós usamos pouco no STJ, nós temos alguns casos, temos alguns temas que foram afetados, mas é um número muito pequeno, em torno de 10 temas no máximo, ao lado de mais de mil temas de temas repetitivos. É curioso, nós continuamos a utilizar ainda aquela afetação lá do regimento interno e até nós fazemos a distinção, não, essa aqui é a afetação do regimento interno, essa é a afetação do CPC e etc. É um fenômeno a ser discutido até entre nós mesmos, a gente não é curioso, mas acaba-se fazendo essa distinção. A verdade é que a afetação do CPC tem uma eficácia muito maior do que a afetação do regimento interno. Claro que a afetação do regimento interno permite a unificação da jurisprudência, entretanto, a do CPC tem uma eficácia vinculante muito maior em relação às instâncias inferiores. Eu tinha aqui também alguns comentários muito breves, a comissão gestora de precedentes. Nós temos essa preocupação com a gestão que vem desde 2008 no tribunal, desde a criação da lei, e ela vem a cada gestão, as sucessivas presidências têm uma preocupação. Eu vou destacar apenas o trabalho feito pelo ministro Sinei Benetti, que é de São Paulo, que fez um trabalho magnífico na gestão de precedentes na segunda sessão do STJ. Ele fez um trabalho preocupado realmente com a inteligência na identificação de novas demandas repetitivas. Foi um trabalho extremamente importante na época, porque na época eu entrei em 2010. Em 2012, eu passei a receber em torno de 15 mil processos por ano no meu gabinete. E assim todos os ministros da sessão de direito privado, inclusive o ministro Benetti. E quando ele estava na presidência da segunda sessão, ele começou a fazer, fez um trabalho muito interessante, criando um núcleo de gestão de precedentes chamado LULER, específico para a segunda sessão. Nós já tínhamos o núcleo de todo o tribunal e aí, com todo o apoio do ministro Fischer, que era o presidente, ele criou o núcleo específico. Mas aí, fazendo um trabalho realmente de identificação de novas demandas repetitivas, envolvendo, por exemplo, telefonia, envolvendo seguro DPVAT, envolvendo previdência privada, envolvendo ações revisionais de contrato bancário, e foi distribuindo entre os ministros. E nós começamos a afetar. E o resultado foi fantástico. Quando o ministro Benetti se aposentou em 2014 pela compulsória, e na época ainda era 70 anos, ele sugeriu ao ministro Salomão, que era o presidente da sessão, que eu ficasse como na presidência desse núcleo. E aí, eu comecei a fazer o trabalho e vi que o núcleo realmente, o trabalho era fantástico. E aí, que eu sugeri para o ministro Falcão, que era o novo presidente, que nós fizéssemos esse, replicássemos esse trabalho para todo o tribunal. E aí, com uma formação, então, de uma comissão de ministros trabalhando em todo o tribunal. E o trabalho realmente rendeu bons frutos, tanto que, em 2016, quando o CNJ revisou a sua resolução para a adaptação a um novo CPC, ele acabou se abeberando do trabalho que nós estamos fazendo no STJ para replicar em todos os 32 tribunais do Brasil vinculados ao STJ e até os tribunais da área trabalhista. E agora, até em 2000, final de 2020, quando se procurou ter um controle semelhante das ações coletivas, em vez de criar um novo núcleo, acabou, então, se o CNJ consultou se seria possível que o nosso núcleo acabasse incorporando também essas atribuições. E eu respondi positivamente, não tem problema nenhum, nós temos possibilidade e até interesse, porque demanda repetitiva e ação coletiva caminham de mãos dadas. Então, com isso, a partir de 2021, a partir de agora, nós vamos trabalhar também com as ações coletivas. Até ontem, no Conselho de Administração do STJ, se acabou referendando a resolução do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que havia editado essa resolução nas férias forenses, referendando, então, para que o nosso núcleo no GEP, base a ser ou no GEPNAC, abrangendo também as ações coletivas. Mas aqui, eu só queria fazer uma homenagem ao ministro Benetti, que fez um trabalho extraordinário e chamou a atenção para a necessidade dessa gestão ampla das demandas repetitivas no Tribunal dos Recursos Repetitivos. E aí, nós procuramos ampliar esse trabalho na comissão, fazendo, de um lado, um trabalho de acompanhamento dos repetitivos em andamento dentro do tribunal, um trabalho de inteligência para a identificação de novas demandas repetitivas, um trabalho de interlocução com todos os tribunais vinculados ao STJ, e nós fazemos esse trabalho com os 32 tribunais, e é um trabalho bem interessante, e nós fazemos encontros periódicos com os tribunais, fazemos presencialmente, no ano passado nós fizemos virtualmente com excelentes resultados, e nós também fazemos, nós recebemos delegação da presidência para outras atribuições ligadas aos repetitivos, então, por exemplo, a suspensão, uma decisão proferida por um IRDR por um tribunal segundo grau, a suspensão, a ampliação da suspensão nacional, já tivemos casos, aí quem faz é o presidente da comissão gestora, então, é um trabalho realmente bem amplo que nós fazemos e temos tido realmente bons resultados, então, a comissão gestora de precedentes e o braço executivo, então, é o NUGEP, que nós temos, então, pessoas que trabalham. Eu teria aqui os números do tribunal, já está o tempo esgotado, mas só queria comentar, se em 2012 cheguei a receber quase 15 mil novos processos, chegou em 2019, 2020, pegar, eu já tenho os dados de 2020, totalizou, eu recebi, o ano passado, 7.142 novos processos no meu gabinete, todos os instrumentos que nós acabamos desenvolvendo, repetitivos, um trabalho também muito forte realizado pela presidência do tribunal nas sucessivas gestões, com o ministro Falcão, ministro, vou botar todos aqui, ministro Ari, ministro Fischer, ministro César Rocha, antes que implantou o processo eletrônico, ministro Falcão, ministra Laurita, ministro Noronha, agora o ministro Humberto Martins, todos eles têm uma preocupação grande, a ministra Laurita, nós fizemos um trabalho no nosso núcleo que nós viajávamos por vários tribunais do Brasil, a gente fazia um monitoramento de quais os tribunais que encaminhavam mais processos para o STJ, então São Paulo os dois tribunais, Rio Grande do Sul os dois tribunais, Rio de Janeiro os dois tribunais, mais Santa Catarina, Paraná, mais dois tribunais de Recife, assim por diante, Minas Gerais, e nós fazíamos visita da comissão a esses tribunais, mostrando os resultados práticos do nosso trabalho, estimulando que as comissões, que cada tribunal formasse a sua comissão, cumprindo aquilo que o CNJ estava determinando, mas principalmente que tivesse efetividade o trabalho dessa comissão. E o interessante é que os resultados práticos são notáveis. E aí nós também começamos a trabalhar com outros tribunais médios, e todos eles também formando as suas comissões, e tem tribunais que têm trabalhos notáveis nessa área. Eu destaco o Tribunal do Maranhão, um trabalho excelente, o Tribunal de Mato Grosso, enfim. e aí uma interlocução constante com o nosso núcleo. E aí os resultados são muito interessantes, começam a diminuir os processos. Então, o nosso, no direito privado, que era quem mais recebia tradicionalmente no tribunal, nós reduzimos pela metade. Aí quem passou a receber mais foi o direito público, que passou também a desenvolver o trabalho na mesma linha. e no ano passado, 2020, direito público e direito privado, que era quem mais recebia, nós recebemos cada um em torno de sete mil e poucos processos por ministro em cada gabinete, que é um número viável, que nós conseguimos trabalhar e todos os ministros estão conseguindo reduzir o seu acervo, que é muito importante, porque aí nós nos dedicamos de um modo maior aqueles processos que são diferentes. Melhora a qualidade de trabalho nos gabinetes dos ministros. E hoje, o problema do tribunal está exatamente na sessão criminal, que o número de processos deles é crescente. No ano passado, eles atingiram mais de 11 mil processos por ministro. Então, enquanto eles recebiam lá em 2012, a metade, eu vi aqui os números, enquanto em 2016, um ministro recebia, recebeu sete mil processos da sessão criminal, já em 2020, estava recebendo mais de 11 mil. E a tendência é crescente, especialmente em função dos números de habeas corpus. Então, eles também estão tentando trabalhar, eles têm mais dificuldades, em função das peculiaridades dos processos criminais, mas a verdade é que hoje é onde está nos preocupando verificar como viabilizar uma melhora na gestão das demandas repetitivas no âmbito criminal. Então, apenas mostrando, eu acho que ilustrando, que os resultados práticos realmente foram muito interessantes no tribunal ao longo desses 12, indo para já para 13 anos, de gestão de demandas repetitivas e, principalmente, com a virada de página, que significou o novo Código de Processo Civil, que nós temos realmente conseguido bons resultados práticos no STJ e, naturalmente, nós temos ainda um espaço muito grande para aprimorar cada vez mais o nosso trabalho no STJ na gestão das demandas repetitivas e da formação de precedentes realmente qualificados nas demandas repetitivas. Se os senhores observarem os acórdãos nas demandas repetitivas nos recursos, são os mais debatidos do tribunal, seja na Corte Especial, seja na Sessão de Direito Público, seja na Sessão de Direito Privado, seja na Sessão Criminal, o que é um motivo realmente bem interessante. Se vai a fundo as várias visões do problema, até então se fixar uma tese, até então se fixar um tema definitivamente. E, já encaminhando, então, a minha conclusão, eu apenas enfatizo mais uma vez. Nós temos uma preocupação muito grande com a gestão, mas nós não podemos nunca perder de vista essa preocupação grande que temos que ter com a justiça e a segurança jurídica no julgamento das demandas repetitivas, das demandas de massa. Já que, atrás de cada processo, nós temos uma pessoa e, muitas vezes, é a primeira vez que aquela pessoa ingressa no judiciário, ela tem direito a ter uma solução justa para o seu problema e o judiciário também tem que ter toda a consciência da sua responsabilidade para a economia do Brasil, de modo que nós também tenhamos decisões precedentes que tornem mais previsíveis as nossas decisões judiciais. Eu gosto sempre de encerrar com o poema e, como nós vivemos uma época de grande crise no Brasil, crise sanitária com repercussão numa crise econômica, com repercussão em crise política e, enfim, uma crise geral. E aí eu sempre gosto de ter uma mensagem mais otimista. Eu gosto muito de Fernando Pessoa, e o Fernando Pessoa tem um poema que fala depois de tudo. E ele diz, depois de tudo ficaram três coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. E, por isso, devemos fazer da interrupção um caminho de dança, da queda da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Um encontro como esse que nós estamos tendo e, principalmente, nós nunca podemos perder a fé e a esperança de um mundo melhor, de um direito melhor, de um poder judiciário cada vez melhor e cada um de nós deve sempre se preocupar. Qual é a nossa responsabilidade? O que cada um de nós pode fazer para que nós tenhamos um poder judiciário melhor e um mundo melhor? Muito obrigado a todos os senhores e eu fico à disposição para os questionamentos. Muito obrigado. Parabéns, professor. Muito bom. Muito bom mesmo. Aqui no chat, uma aluna colocou, acho que resumiu, duas agora colocaram. Uma falou aula maravilhosa, excelente. A outra colocou bárbaro. A outra menina colocou perfeito. Bom, não vou ler mais, mas impecável. Eu concordo com todos esses comentários. Muito bom. e queria fazer três observações. Primeiro, a palestra já foi muito bem elogiada e é fato. Segundo, seu trabalho muito bom. Eu acho que isso que com dois processos resolvendo, 200 mil processos, devia ser mandado ao Guinness Book. Isso é sinal de paciência, rapidez. Segundo, esse espírito cívico seu, e o senhor fez referência aos gregos, tem duas coisas, quando eles falam de economia, tanto Aristóteles como Xenofonte, falam, por um lado, da questão ética da gestão, uma coisa que ficou para o segundo plano. E a segunda coisa que eles também mencionam, Aristóteles, é a questão da perenidade. Perenidade agora é uma coisa nova que se chama sustentabilidade. Quer dizer, muito do que a gente tem está lá e mostra que muito pouco que nós aprendemos, apesar de ter as evidências. A segunda coisa, olhar quantitativo muito bom, acho que a gente tem que ter evidência baseada em números, é muito importante para todos nós. Discordo do senhor frontalmente, que o senhor é jurássico, não tem nada de jurássico. sua apresentação, não podia ser mais atual, sua apresentação e sua atuação. Sobre a questão do credit score, interessante a experiência do Peru, esse problema dos bancos e o judiciário é muito comum. Aí a Associação de Bancos do Peru criou, primeiro fez treinamento para os juízes, cursos, e depois fez várias especializadas. Mas acho que a solução apresentada de súmulas, de precedentes qualificados é melhor, mais simples, mais eficiente. Então, acho que a solução brasileira supera a peruana. Uma dúvida, um grãozinho de dúvida, quem que qualifica os credit scores? Quem que, quer dizer, os credit scores classificam as pessoas. Mas quão bons são os credit scores? Essa é uma coisa para a gente analisar, pensar um pouco. Acho que é uma questão de política pública, que quanto melhores forem os credit scores, melhor vai ser a avaliação das pessoas para termos de crédito. E, por último, foi realmente muito bom e vou passar a palavra para o professor José do Carmo, que ele vai fazer, orientar para pegar perguntas e repassar. Mais uma vez, parabéns. muito obrigado. Senhor ministro, é um prazer imenso ouvi-lo novamente. Já estivemos juntos aqui no SEDES ano passado. É motivo de gratidão para nós tê-lo com uma explanação tão profunda, tão precisa, quantitativa e de alta qualidade. Ficamos realmente agradecidos ao senhor pela sua disponibilidade e gostaríamos de tê-lo outra vez, num outro momento, para que nós possamos ter essa satisfação de ouvi-lo, como de costume, com a sua eloquência, com a sua verve, num contexto de tamanha representação do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, em nível nacional e com tanta eficiência e dedicação. O seu compromisso é marcante, de uma maneira muito peculiar, porque também pelo fato de ter sido juiz eu tenho a minha marca e cada um de nós temos a sua marca e a marca do senhor realmente está pautada de uma maneira extraordinária no meio do judiciário. Gostaria de saber se dos presentes existe alguma pergunta ou se querem formular alguma pergunta, seu ministro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor ministro, eu sou Márcia e eu não estou conseguindo ligar a minha câmera, não sei se me ouvem. Estou ouvindo bem. Muito bem, Márcia. Primeiro de cumprimentar... Mas já dala alguma coisa, né? Isso, dala Bé Barone. Eu sou desembargadora aqui em São Paulo e só um instante que acho que já foi autorizado o vídeo. Eu sou desembargadora aqui em São Paulo e gostaria de cumprimentá-lo pelo trabalho que faz em relação aos precedentes para nós, os julgadores de segundo grau, ele é muito importante porque, assim como no Tribunal Superior, também nos ajuda a segurar a demanda e a otimizar o nosso trabalho, né? Então, eu parabenizo esse esforço. Também faço parte da turma especial de IRDR e IAC para nós tentarmos aqui também otimizarmos essas ferramentas para o nosso trabalho. E eu gostaria de perguntar para o senhor ministro o que o senhor pensa por exemplo, julgamentos repetitivos, por exemplo, eu vou dar o próprio exemplo que a vossa excelência deu da correção monetária nos contratos de compra e venda. Então, a questão de estar decidida, já temos a orientação completa de como julgar nesse caso. O juiz de primeira instância julga exatamente nos termos do repetitivo. Quando sobe ao tribunal, os advogados insistem na sustentação oral, atolando as nossas pautas de julgamento, não que não seja importante, sabemos da importância do trabalho e qualquer um deles é, mas retomam o tema que já está decidido em recurso repetitivo. Ontem, por exemplo, eu tive uma sessão de julgamento das 13 horas às 19 horas. eram 80 pessoas inscritas para sustentação oral. É uma coisa absolutamente impossível de se fazer. Então, eu gostaria de saber o que o Tribunal Superior pensa de uma tentativa de limitação desse tipo de sustentação oral em casos onde a matéria está decidida por recurso repetitivo. Porque nós sabemos, fazemos todos parte da justiça, é uma grande engrenagem, todas as rodanas devem funcionar de acordo, mas isso tem causado para os tribunais em especial em segundo grau um freamento de julgamento, porque ontem mesmo julgamos vários, o advogado pede a oportunidade para sustentar e a matéria já está resolvida por recurso repetitivo. Então, eu gostaria de saber a opinião de Vossa Excelência, o posicionamento do tribunal, se há algum nesse sentido. ótima questão, desembargadora Márcia, muito obrigado, primeiro parabéns pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior tribunal do mundo. Trabalho que não falta. Não sei da China, talvez tenha um tribunal tão grande, mas realmente faz um trabalho excelente na parte dos repetitivos. Lá no STJ tem uma divergência entre a área criminal do STJ com a área do STJ. Mas na parte do direito privado, que é a área que eu atuo, ao contrário, nós temos um bom trabalho, uma boa interlocução, enfim, nós temos todo o apoio, nós nos encontramos, enfim, realmente está havendo um trabalho muito bom de diálogo entre os dois tribunais. e até quando nós vamos identificar alguma demanda repetitiva e como é que está sendo julgado, a gente valoriza muito as decisões de alguns tribunais do Brasil. Então, é o Tribunal do Rio Grande do Sul, até puxando a brasa para a minha sardinha, o Tribunal de São Paulo, o Tribunal do Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, alguns tribunais que realmente têm um peso muito grande na exploração dos precedentes. Agora, nesse caso específico, da questão da sustentação oral de temas que já foram julgados como repetitivos, eu penso que a solução está no próprio CPC, porque no CPC, de algum lado, ele procurou limitar as decisões monocráticas dos desembarcadores, enfim, que está havendo um excesso e hoje continua havendo, inclusive, lá no STJ. A gente julga monocraticamente um número muito grande de questões, até por questão de sobrevivência, para evitar esse tipo de problema. Mas, especificamente, quando o tema foi julgado como repetitivo, esse é o caso que, especificamente, o próprio CPC, ele permite a decisão monocrática, tanto para dar provimento como para negar provimento. Eu tenho aqui, vou localizar aqui. Tanto para o provimento como para o improvimento. Então, lá no artigo 932, 4 e 5, tanto a decisão monocrática para negar segmento, provimento ao recurso, como também ao provimento monocrático. Então, na verdade, a sugestão é isso, que aí, no caso, no instante que eu tenho uma decisão monocrática, vai caber somente o agravo interno. Daí, isso realmente diminui bastante. De fato, nós não utilizamos tanto essa ferramenta, porque, segundo o nosso regimento, o prazo para a oposição ao julgamento virtual, ele corre junto a partir da data da distribuição do recurso. Então, quando chega para nós já distribuído o processo, ele já vem com a oposição, ao julgamento virtual. Ah, sim. Então, nós somos obrigados a fazer por voto e colocar em mesa para julgamento. Quer dizer, nós precisaríamos, então, fazer um ajuste nisso para que a gente pudesse utilizar melhor a ferramenta da monocrática. A monocrática nós costumamos usar muito nos agravos para as matérias que já estejam... Mas dá para usar nas apelações. Até... Porque, eu penso, a sustentação oral é muito importante. Eu gosto muito de sustentação oral. Não, eu também não tenho nada com a... Ela ajuda muito o nosso trabalho. Mas naqueles casos que realmente sejam diferentes. Exato. Agora, o caso que já é matéria batida, muitas vezes a gente sabe que a sustentação oral é apenas para cumprir um contrato de honorários, aí realmente não tem muito sentido. Mas agora... E acaba daí desprestigiando a outra sustentação... Estava atrapalhando o advogado da sustentação oral que realmente tem interesse. Vai cansando o colegiado, né? Sim, ontem, por exemplo, sobraram 30. Sim, impossível fazermos. Então, e isso, nós precisamos encontrar mecanismos para que possamos voltar à questão de realmente a sustentação ocorrer só nos casos em que haja uma necessidade. Nós atendemos pelo TIM e também na sessão virtual, mas a gente não dá conta. Eu agradeço de qualquer forma a ponderação. Muito obrigado, embagadora. Agradeço a pergunta. Eu posso furar a fila da Renata Manzini, que eu estou vendo ela com a mãozinha levantada ali, só para acrescentar nesse debate da Márcia? Muito prazer, ministro. Parabéns pela sua exposição. Passou... O senhor falou que você cedeu no tempo, para nós passou sem perceber. Mas não seria mais interessante, por conta desse problema que a Márcia falou, a legislação brasileira optar ao invés da vinculação pelas súmulas, optar pelas súmulas impeditivas de recurso, assim chegariam, a gente não correria o risco de não oxigenar os tribunais, porque as teses contrárias continuariam chegando ao tribunal, mas as teses já sumuladas ficariam sem revisão, impediriam o recurso. Isso diminuiria esse acesso ao tribunal, essa discussão repetitiva e esse problema que a Márcia está falando. O senhor sabe por que nós não optamos por esse caminho? Na verdade, tem muita resistência. Obrigado, é a doutora Vanessa, né? Vanessa Matheus. Isso, Vanessa Matheus, eu sou juíza cível aqui no Fórum, juíza de primeiro grau aqui no Fórum João Mendes de São Paulo. Você tem uma responsabilidade imensa na identificação das novas demandas repetitivas aí. Nem sabia que tinha tantos magistrados na nossa plateia. Obrigado. Somos muitos. Somos 23, se não me engano, 23 ou 25. Ah, a doutora Valéria também está vendo aqui. Bom, nem sabia que eram tantos magistrados. De todo modo, penso que eu concordo plenamente com a súmula impeditiva de recurso. Acho que seria uma bela solução, mas tem muita resistência na verdade, a repercussão geral do Supremo acabou assustando toda a comunidade jurídica, especialmente os advogados, tanto que a PEC do STJ, que tenta aprovar a questão da relevância da questão federal, ela enfrenta obstáculos imensos, especialmente da UAB. Então, ela anda e trava, anda e trava, onde nós estávamos discutindo. na reunião do Conselho de Administração do Tribunal, como fazer para tentar destrancar. Ela foi aprovada na Câmara, mas no Senado já disseram, como ela veio, não é aprovada. Então, nós temos que fazer mudanças. Se fizer mudança, tem que voltar para a Câmara e assim vai indo. Exatamente porque tem a dificuldade, porque as pessoas querem fazer o seu recurso chegar e desconfiam do nosso sistema judiciário. mas eu penso que a súmula impeditiva do recurso até ela é melhor do que a própria repercussão geral. Ela é até menos agressiva para a independência do próprio juiz. Eu acho muito boa a ideia, concordo plenamente, mas nós só temos que ter mecanismos para o distinguish, nós temos que ter mecanismos para o overruling, para fazer, para permitir a mudança na jurisprudência para evitar que também um repetitivo, por exemplo, a decisão fique mais rígida do que a própria lei, do que a própria Constituição, isso é um problema. E também nós temos que ter mecanismos até para assegurar a efetividade da decisão que seria a reclamação. A reclamação hoje dentro do sistema do CPC ela ficou torta, poderia ser aprimorada no formato que ela tem atualmente. Mas eu concordo plenamente com o que teve a súmula impeditiva de recurso é um dos caminhos que nós teríamos, mas tem uma grande resistência, principalmente da UAB. Eu espero ter respondido. Obrigada, ministro, respondeu. Obrigado. Nós colocamos, para nós, juízes, é mais confortável mesmo o impeditivo de recurso do que o vinculante, porque a gente permite a oxigenação das teses periódicas. Eu prefiro também, porque fica menos rígido, menos rigoroso, dá mais, o sistema fica mais fluido, fica mais leve. Obrigada. Pois não. Posso falar? Quem é que está falando? Renata Manzini. Doutora Renata. Oi, bom dia ainda, muito obrigada, a palestra realmente foi excelente, queria agradecer, uma das minhas questões a doutora Vanessa já fez, ela passou na frente, fez melhor do que eu teria feito, e a outra coisa que me leva um pouco a refletir nos repetitivos, nós temos, obviamente, a questão da isonomia entre diversas partes que tem leads semelhantes, mas muitas vezes nesses recursos repetitivos, eu trabalho na área cível, e tem um volume muito grande de ações de consumidor, o que às vezes me preocupa é a isonomia entre os dois polos que estão litigando, porque via de regra em matéria de consumo, uma das partes é muito mais forte do que a outra, não só na relação material, mas também na relação processual, o peso que eles têm com o jurídico, a formação de um grupo muito mais coeso na argumentação, então, a massa dos consumidores é muito dispersa, embora haja algumas associações, enquanto os consumidores, os fornecedores, na hora de se posicionar no processo, principalmente perante as cortes superiores, têm uma força muito maior. Como é que o STJ lida com essa questão para fazer com que haja isonomia entre esses dois polos da demanda? Bom, excelente pergunta. Você também é juíza? Sim, sou juíza aqui em Campinas. Campinas. Então, doutora Renata Manzini, Campinas. Bom, essa é uma das grandes preocupações históricas do STJ. Se observar o histórico do repetitivo no STJ, em 2008, o STJ foi com muita sede ao pote nos repetitivos, como sendo a solução para todos os problemas do tribunal, que vinha com um aumento exponencial de casos. E eu não era ainda ministro do STJ, eu cheguei só em 2010, cheguei dois anos depois. e a gente sente, claro, então, tem, por exemplo, nas ações revisionais de contrato bancário. Então, tem os primeiros temas são sobre essas ações revisionais e a gente sente claramente que aí a forma como o tribunal começou a lidar num primeiro momento foi meio traumatizante para alguns ministros. tanto que passou a gerar resistência em vários ministros. Eu vou citar o ministro Benjamin, que é da área do consumidor, a ministra Nancy, etc., que passaram a ter uma resistência exatamente em função disso. Então, em alguns casos, por exemplo, era envolvendo toda uma discussão de todas as questões da validade, abusividade de várias cláusulas em contratos bancários, foram resolvidas em alguns recursos repetitivos e eram várias cláusulas mesmo, ótimo, uma dezena de cláusulas. E, nesse caso, era uma consumidora do interior do Rio Grande do Sul contra um banco X. E, no repetitivo, aí veio Febraban, veio todo o jurídico dos bancos, etc., e a consumidora não tinha nem dinheiro para mandar o seu advogado. Então, criou realmente uma assimetria imensa no julgamento. Isso criou um problema traumatizante. Tanto que há um recuo depois nos processos afetados como repetitivos pelo tribunal. Bem interessante. Elogiei o trabalho do ministro Benetti e um dos méritos dele foi exatamente esse resgate que ele faz do repetitivo na gestão dele como presidente da segunda sessão. Foi um trabalho realmente de voltar. Era um problema também interno do próprio tribunal de quebrar essa resistência. Não era só mudar uma cultura. É quebrar essa resistência do impacto negativo que teve o repetitivo no primeiro momento. Como é que se faz para evitar essa simetria? O que eu tenho feito é a audiência pública. Penso que é o melhor instrumento para isso. Eu tenho julgado várias questões de consumidor. Então, teve esse caso do credit score, teve da corretagem, teve, eu tenho lá o plano de saúde, que foi o ano passado, não julguei ainda, por isso não fiz referência a ele. Mas, com isso, a gente permite que vão lá os advogados e todo o pessoal ligado aos fornecedores. E são extremamente organizados. Eu aprendi no primeiro dia que eu cheguei no tribunal. E eles são focados, eles têm questões específicas com as quais eles trabalham. E aí tem pareceres, enfim. E, de outro lado, os consumidores que são bem desorganizados. Mas, quando chega no repetitivo e tem audiência pública, o que você observa? Aí, sim, tem um espaço que vai, vai o IDEC, vai o Brasil Com, vai, enfim, vão vários órgãos ligados à defesa do consumidor. E aí tem um equilíbrio maior. E, com isso, a gente consegue ter um debate mais parelho realmente nesses casos. Então, eu penso, por isso que eu sou fã das audiências públicas, acho que nós deveríamos realizar mais no STJ, acho que os tribunais de segundo grau deveriam realizar mais nos IRDRs, nos IACs, que isso é realmente é um momento em que, no instante, está julgando dois, três processos que vão ter uma repercussão em centenas, milhares de processos, a gente dá voz a todas as pessoas que vão ser atingidas, afetadas pelo processo. E o mais interessante, a gente vê a audiência pública, aí é uma sala cheia, lota a sala, às vezes tem que botar a câmara, outras salas para funcionamento. E a gente observa o seguinte, nós, a área do direito, a nossa formação é uma formação dialética, a gente sempre aprende, o juiz nem se fala, porque a gente aprende a ouvir os dois lados para formar o convencimento. Como o juiz frequentemente, eu li a inicial, tem razão, lê a contestação, tem razão, e aí a gente fica, mas de todo modo, muitas vezes a gente, ou então a gente pega um processo, já tem, diz, ah, vou julgar assim. Aí quando faz o relatório, ouve um lado, ou lê o outro, e muda completamente posição. E por isso eu nunca adianto posição minha sobre nenhum tema, porque eventualmente a gente muda no instante da decisão final, quando está elaborando a sentença, quando está elaborando o voto. E a audiência pública tem esse condão, porque é que nem, como juiz, quando eu fazia audiência de instrução ao julgamento e ouvia as testemunhas. Eu ia para a audiência sem ter opinião formada e deixava para ouvir as testemunhas e aí depois, no final, eu normalmente acabava a audiência, eu tinha o meu ponto de vista, como é que eu iria julgar. E do mesmo modo, no tribunal, depois da audiência pública, eu sei exatamente como que eu vou fazer o julgamento e eu penso que é realmente o momento que nós podemos tentar estabelecer uma maior equilíbrio, uma simetria dentro do julgamento dos repetitivos. Muito obrigado, excelente pergunta, doutora Renata. Bem, o que parece, senhor ministro, as perguntas estão encerradas. gostaria de, em meu nome, em nome da César, que o professor João Grandino conosco, agradecer ao senhor a sua participação. É uma alegria imensa tê-lo conosco e ouvi-lo, como temos ouvido nessas duas oportunidades que o senhor esteve aqui. Doutor João Grandino, caro ministro Paulo Sancelerino, foi um grande prazer ouvi-lo uma vez mais, dirigindo aos aqueles que estudam e pesquisam no Centro de Estudos SEDES. Realmente, as suas colocações foram extremamente pertinentes, como já todos disseram, e, além de tudo, a facilidade com o que o senhor expõe e a simpatia. Isso ajuda muito a compreensão daquilo que está sendo exposto, obviamente. Então, agradeço muito, em nome de todos os nossos mestrandos e mestrandas, que são compostos por juízes, magistrados, magistradas, advogados, dirigentes de empresas e também advogados militantes que compõem essas duas classes de 20 e 21 do mestrado do Centro de Estudos Econômico e Social. Não poderia também deixar de agradecer o professor Roberto Luiz Troster deste curso, que é um grande economista e que se preocupa naquelas ligações entre economia e direito. E, finalmente, ao professor José do Carmo Veiga de Oliveira, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Portanto, eu pediria ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino que ele mesmo encerrasse essa sessão na esperança de todos nós podermos continuar a nos brindar mutuamente com a sua presença. Então, por favor, senhor ministro, faça o encerramento dessa aula magna do curso de mestrado do SEDES. Muito obrigado. Eu apenas gostaria mais uma vez de agradecer essa oportunidade de participar de um mestrado com uma plateia tão qualificada. Não sabia que eram tantos juízes e desembargadores e, além de todos os advogados de São Paulo e de todo o Brasil que estão participando, especialmente para os juízes. Eu me considero jurássico mesmo. Eu tenho um grande orgulho de ser magistrado e de ter percorrido todas as instâncias do Poder Judiciário. Trabalhei em cidades bem pequenas no Rio Grande do Sul, no Tribunal do Rio Grande do Sul e agora no STJ eu tenho uma visão de Brasil. e cada vez mais eu tenho um orgulho muito grande do Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário que é composto por juízes, desembargadores, ministros, mas também é composto por servidores que são abnegados. Nós temos um conjunto de servidores extraordinário em todo o Brasil e nós também temos um grupo de advogados excelente. O nosso advogado, eu falei parece criticamente ao nosso mais de um milhão de advogados, mas os advogados são colaboradores decisivos para o nosso trabalho. E até muitas vezes o pessoal reclama da formação da jurisprudência. Na verdade, quem forma a jurisprudência não é o tribunal, são os advogados. Tem várias questões que eu estudei na academia, fiz meu mestrado, doutorado. Senhor Amor, você nunca julgou? Sim, não julguei porque nunca chegou para mim uma questão como essa. Gostaria imensamente que tivesse chegado. Na verdade, quem provoca o judiciário para a formação dos precedentes são os advogados e a imensa maioria são realmente bons advogados, honestos, corretos e etc. Então, eventualmente, aparece na imprensa um problema envolvendo um advogado, um juiz, um desembargador, um ministro até, mas são problemas absolutamente laterais. A imensa maioria é extremamente dedicada e honra exatamente o nosso trabalho que é voltado à realização da justiça. Eu sempre reitero isso. A minha preocupação como juiz, como profissional do direito, desde o primeiro dia de aula na faculdade de direito, até o meu último dia como ministro, o meu último trabalho que eu tiver eventualmente como profissional do direito, vai ser sempre com a realização de justiça. então eu peço a minha sugestão para todos é que a gente nunca perca esse parol, que o nosso objetivo, muitas vezes, a gente perde em função do volume de processo que acaba, muitas vezes, deixando a gente meio desesperançado. Nunca vamos perder a fé e a esperança de um direito melhor, de uma sociedade melhor, mas principalmente da nossa responsabilidade dentro dessa sociedade que é a realização de justiça e a realização de justiça concretamente e isso está nas nossas mãos. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado.